Eu quero cantar com você, essa nossa canção Enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão E dá glória a Deus Levante as mãos para o alto E peça pra Deus, derrama a poder E coisas maravilhosas vão acontecer Vão acontecer Não se admire se ouvir Línguas estranhas, alguém falar Não se admire se ver Paralítico andar, ou cego crer O Deus no qual estou falando É o Deus do impossível Tudo pode fazer Vem também ser abençoado É só nele crer 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 Eu amo coração É coração crer É só nele crer Hum Hum, hum.